Não há nada igual o forró Bom de ver, bom de ouvir e dançar Pouco antes do dia arraiar Eu não vejo quase ninguém só Não há nada igual o forró Não há nada igual o forró Bom de ver, bom de ouvir e dançar Pouco antes do dia arraiar Eu não vejo quase ninguém só Não há nada igual o forró O forró é o cenário Ah, já vi muitas coisas De muitas histórias de amor De intriga, de flores e ciúmes Onde dança quem nunca dançou Tem amor que passa rascando Só se insinuando e não vem Tem amor que quando chega tarde Faz alarde como chega um trem Mas quando arde o amor de verdade É quando o coração desata o nó Hoje eu tenho amor que mereço E por isso erro as mãos e a cabeça Não há nada igual o forró Não há nada igual o forró Não há nada igual o forró Bom de ver, bom de ouvir e dançar Pouco antes do dia arraiar Eu não vejo quase ninguém só Não há nada igual o forró Mas não há nada igual o forró Não há nada igual o forró Bom de ver, bom de ouvir e dançar Pouco antes do dia arraiar Eu não vejo quase ninguém só Não há nada igual o forró O forró é sem tema Viva Luiz Gonzaga Mas tem alma de adolescente Viva nos nós Que coroa nosso